Um evento celebrado no Partagem Shopping nesta quarta-feira 23 marcou a assinatura do convênio que vai construir uma nova estação rodoviária em Parauapebas. Parauapebas cresce na velocidade diferente, na velocidade inigualável, incomparável com as demais cidades do país. Temos uma rodoviária que já cumpriu seu papel e hoje não oferece as condições de conforto necessárias para quem chega e para quem sai. A partir deste novo conceito, teremos uma rodoviária com previsão de público e de usuários de até um milhão e meio de habitantes. Então, estamos seguindo a visão do prefeito Darcy. Olhos voltados para o futuro e um futuro que chega muito depressa e nós estamos nos preparando cada dia mais para esse futuro que chega amanhã, que chega hoje. Nós acreditamos muito na parceria pública-privada e o prefeito Darcy tem feito um esforço muito grande com a sua equipe de governo para construir, porque não é fácil primeiro achar uma empresa séria como o Partagem Shopping, que está bem localizada, já conhece a prefeitura de Parauapebas e fazer essa parceria pública-privada para trazer uma ferramenta de grande importância, talvez uma das maiores relevâncias para o desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade. Então, o desenvolvimento nosso, depois dessa rodoviária, dessa construção, dessa parceria, será enorme, será de grande avanço para o nosso crescimento. Através da parceria, o Partagem Shopping doou um terreno de 8 mil metros quadrados para a construção da megaestrutura. Hoje não existe mais aquela separação de outrora que o poder público faz suas coisas. Hoje nós temos uma série de oportunidades que a gente pode desenvolver juntos, por que não? Fazendo as coisas da forma correta, elas são boas para a população. Então, do jeito que a gente está fazendo essa parceria aqui, é só coisa boa. Não tem nenhum lado negativo, só tem lado positivo para todos os envolvidos e especialmente para a cidade e para os munícipes, que são o grande objetivo do prefeito e nosso também, porque a gente quer atender bem o nosso consumidor, o nosso frequentador. A obra tem previsão de ser entregue em 2022. A obra tem previsão de ser entregue em 2022. A obra tem previsão de ser entregue em 2022. Buenem- tugos! A obra tem previsão de ser entregue em 2022. A obra tem previsão de ser entregue em 2022. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.